Eu vi aqueles que eu chamava de irmão agindo de má fé comigo Foi aí que eu aprendi que só Deus é meu amigo Me livre, me guarde de toda maldade por onde eu andar esteja ao meu lado E me livrar daquele hostil e o sonho dele é me ver derrotado Mãe me perdoa, eu não fui um bom filho, ouvi os conselhos mas não acatei E hoje que eu percebi, reconheço, vacilei, mas eu prometo que eu vou mudar Tô na luta, isso vai melhorar, então calma mãezinha, fica de boa logo Se não precisa mais trabalhar, uma nave da hora, vou lançar A gominha, vou adaptar, vou passar contando na favela e aquela bandida Vai olhar, vai dar pra notar que o nóis tá diferente A marca da roupa, o bilho da corrente Maloqueiro, inteligente, focou os progressos, trabalhou a mente Maloqueiro, inteligente Eu vi aqueles que eu chamava de irmão agindo de má fé comigo Foi aí que eu aprendi que só Deus é meu amigo Me livra e me guarde de toda maldade por onde eu andar esteja ao meu lado E me livrar daquele hostil e o sonho dele é me ver derrotado Mãe me perdoa, eu não fui um bom filho, ouvi os conselhos mas não acatei E hoje que eu percebi, reconheço, vacilei, mas eu prometo que eu vou mudar Tô na luta, isso vai melhorar, então calma mãezinha, fica de boa logo Se não precisa mais trabalhar, uma nave da hora Vou lançar a gominha, vou adaptar Vou passar contando na favela e aquela bandida Vai olhar, vai dar pra notar que o nóis tá diferente A marca da roupa, o bilho da corrente Maloqueiro, inteligente Focou os progressos, trabalhou a mente Maloqueiro, inteligente Focou os progressos, trabalhou a mente Maloqueiro, inteligente, focou os progresso, trabalhou a mente Maloqueiro, inteligente, focou os progresso, trabalhou a mente Maloqueiro, inteligente Gaete de L6, bravo mesmo, hein cachorro Maloqueiro, inteligente